Morreu um motociclista que tinha ficado ferido depois de um acidente na BR-116 em Alpercata. Foi uma batida entre dois veículos. A gente falou desse caso aqui ontem, não foi? É o Miguel. Agora vai atualizar. Ei, Miguel, ontem eu me lembro de ter comentado onde a moto foi parar, a distância, a brutalidade desse acidente. E fiquei admirado, porque a gente fala de sobrevivente. Infelizmente, você vai atualizar o caso e a informação não é tão boa, né, Miguel? É verdade, Nico. A confirmação, a informação da morte de Rubens Bernardo da Costa Filho, de 26 anos, foi confirmada ontem à noite, pouco depois das 8 da noite. Ele foi vítima de um acidente registrado na terça-feira na BR-116 ali no trevo de acesso para a cidade de Alpercata. A informação, como consta no boletim de ocorrência, é que ele foi atingido ao atravessar a BR. Foi um acidente entre a motocicleta e um carro de passeio. Inclusive, havia duas pessoas dentro do automóvel, elas não ficaram feridas, mas o carro saiu da pista e parou no meio de árvores. No entanto, com a força da batida, a moto de Rubens parou de um lado e o corpo dele foi arremessado. Ele chegou a ser socorrido em estado grave por uma equipe da Eco Rio Minas até o hospital de Governador Valadares, mas infelizmente, ontem à noite, né, ele morreu na unidade hospitalar. Eu até conversava com alguns amigos dele lá da cidade de Alpercata, era uma pessoa bastante conhecida, bastante querida. A cidade está comovida por causa da morte dele e a informação que obtivemos agora há pouco é que o velório está marcado, né, para começar agora a partir de meio-dia, lá no centro de Alpercata mesmo, no sepultamento de Rubens, amanhã, às 9 da manhã, também na cidade de Alpercata. E, lógico, na oportunidade, a gente estima aqui os sentimentos para todos os familiares e amigos do Rubens Bernardo. Endorço aí suas palavras, né, nossos sentimentos aos familiares e amigos, né, dessa vítima fatal do acidente, né, e todos os amigos também que tenho em Alpercata, né, onde todos se conhecem, né, uma cidade de porte menor, né. Que tristeza, que tristeza. Obrigado, viu, Miguel? Depois você volta aqui no BG.